E aí galera, voltei aí, bom, aqui vai ter esses carangueiros gigantes aí, parece mais uma aranha né, mas isso não é nada perto de um bicho que a gente vai enfrentar daqui a pouco, bom, vocês peçam uma arma pro reis com um x duas vezes, então o primeiro truque, é, vou fazer o truque de sniper, beleza, kk, S, N, 1, P, E, R, beleza, agora, ó, código, início infinito, infinito, ó, cacete, 999 balas, beleza, bom, aí tá, ó, E quando vocês miram em alguma coisa, a mirinha fica vermelha aí, ó, achei, aí, tem mais um aqui, aí, Ah, pra quem tiver jogando sem esses truques que eu faço aqui, é, R1 carrega, beleza, então aqui, encoronhada com R2 pra abrir, Não, vai andando aqui, aqui pra baixo, Não, tô meio ruizão aqui, Bom, Esse jogo tem uma 39 ou 40 fases, mais ou menos, beleza, pessoal, Mas nenhuma muito comprida, Então, quando os seus amigos vierem pra cá, Vem aqui, perto R2, Vai girando, Vai girando a merda aqui, Abri esse portão que tem na frente, Beleza? Esse jogo é bem da hora, Beleza? E depois do detor, Do detor no modo do King Kong, Quem quiser que eu faça Detor no modo do Jurassic The Hunted, Outro jogo bem da hora, De dinossauro, Eu faço, Mas eu tô pretendendo eu mesmo fazer esse mesmo, Só que pro Play 2, que é mais, Mais rapidinho, Não sei por que, No Xbox 360 e no Play 3, Eles são mais compridos, No Nintendo ia a mesma coisa, Basicamente, Bom, e o que eu falei, Esses caras do Noguejo aí, São grandão, Mas não comparado àquele ali, É o primeiro chefe do jogo, Na primeira fase, Já tem um bicho grande do caralho, Então, não sei isso, Aperta ele 2, Depois aperta R3, Pra ele fazer essa mira aqui, E atira com R2, Com o Sniper, É claro, Quem quiser, Jogar com o código, Com os códigos que eu tô fazendo, Ah, E quem quiser, Também, Com o meu código aí, Pra vocês, Entrem lá no Google, Escrevam, É, Truques, Do Kikin Kikong, Pra PS2, Daí, Vai aparecer lá, Umas páginas, Daí, Quando vocês achar, É, Vocês imprimam, Se vocês quiser, Ou escrevam com papel mesmo, Bom, Aqui vai ter uma Shotgun, Beleza, Mas, Sniper aqui, É, Um pouquinho melhor, No começo do jogo, Mais útil, A Shotgun, É mais útil mesmo, Pra, Afastar os dinossauros, É, A gente pode só, É, Carregar uma arma, Por vez só, É, Com a Sniper, Que eu tô agora, E pegar, Uma lancinha, Dessa aqui, E, A mesma coisa, Pra atacar, Só que, Aquela lá, É fraquinha, Tá, Ah, Tem uma lança, Mais forte, Na próxima fase, Já tem, Eu acho, Então, Aqui, É ter, É ter esses bichos aqui, Vocês matem eles, O Sniper, Bem, Bem, Rapidinho, Um alto, Meio resfriado, Do caralho aqui, Né, Bom, Um negócio, Que vai estar, Lindo no chão, Se vocês pegar, Com a R2, E colocar aqui, Com a R2, Também, Né, Só girar, Beleza, Bom, Então, Acabando essa fase, Eu já, Já vou parar, O vídeo aqui, Beleza, Bom, É, Terminou, Aqui vai aparecer, O comando R1, Pra apertar, Aqui embaixo da tela, Não, Não dá pra ver, Porque a câmera, Tá um pouco alta aqui, Pra carregar, A arma, Vocês estão, Então, É isso aí, Até o próximo vídeo aí, Falou, E aí, Obrigado.